Balança, balança, balança o sapão É Ramos Leme Trabalhei o ano inteiro pra poder juntar dinheiro Comprei um score de 1.6 a gasolina e quando eu passo na avenida As mina pira, fica doidinha pra andar no meu carrão Eu trabalhei o ano inteiro pra poder juntar dinheiro Comprei um score de 1.6 a gasolina e quando eu passo na avenida As mina pira, fica doidinha pra andar no meu carrão O meu score é vermelho e rebaixado Banco de couro, faró de milha, xenon Isso filmado e rodas de liga leve E também tem o apelido de sapão O meu score é vermelho e rebaixado Banco de couro, faró de milha, xenon Isso filmado e rodas de liga leve E também tem o apelido de sapão As meninas estão querendo uma baldinha No escurinho meu carro vai balançar Hoje tá favorável e eu só quero curtição E todo mundo quer andar no meu sapão As meninas estão querendo uma baldinha No escurinho meu carro vai balançar Hoje tá favorável e eu só quero curtição E todo mundo quer andar no meu sapão Vem novinha vem, vem dá uma voltinha No meu sapão Trabalhei o ano inteiro pra poder juntar dinheiro Comprei um escorte 1.6 a gasolina e quando eu passo na avenida As mina pira, fica doidinha pra andar no meu carrão Eu trabalhei o ano inteiro pra poder juntar dinheiro Comprei um escorte 1.6 a gasolina e quando eu passo na avenida As mina pira, fica doidinha pra andar no meu carrão O meu score é vermelho e rebaixado Banco de couro, faró de milha, xenon Isso filmado e rodas e liga leve E também tem o apelido de sapão O meu score é vermelho e rebaixado Banco de couro, faró de milha, xenon Isso filmado e rodas e liga leve E também tem o apelido de sapão As meninas estão querendo uma baldinha No escurinho meu carro vai balançar Hoje tá favorável e eu só quero curtição E todo mundo quer andar no meu sapão Balança, 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 balança o sapão É Ramos Lê, né? É Ramos Lê, né? É Ramos Lê, né? Amém 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 Amém